Oi pessoal, estou aqui no canal Célia Fernandes, tudo bem com vocês? Convidando a participarem de um curso, vai ser um mini curso que vai ser realizado a partir de segunda-feira às 9 da manhã, as aulas vão ficar disponíveis 24 horas, vai ser ao vivo somente para os empreendedores que me procurarem para fazer inscrição e adquirir os dois e-books. O curso é gratuito, basta você ter o e-book e você já estará participando do curso. Então me procura, vou deixar meu whatsapp na descrição e você pode me chamar e eu estarei até domingo às 18 horas fazendo sua matrícula. Um beijo e fique com Deus!